Já pensou em renovar o guarda-roupas sem gastar muito? Coisa boa, não é mesmo? Pois essa é a proposta dos brechós. As lojas têm de tudo um pouco e fazem de tudo para fisgar os clientes. Veja na reportagem de Jaqueline de França. Olhando de fora, é difícil imaginar a quantidade de coisas que há nessas lojas. Dá até para se perder no meio de tantas roupas e sapatos. Nesta aqui, a gente acha vestidos de festa e até de noiva. E o melhor, tudo baratinho. A peça mais cara não passa de 300 reais. E em tempos de crise, muita gente resolveu garimpar os looks em brechós. Bastante coisa boa, não é ruim, bom os preços, né? Compensa. Aqui ainda encontramos roupas usadas e também novas. Uma peça que custava 150 reais originalmente pode ser comprada por 60. Hoje é todo tipo de gente que frequenta brechó. Tem uns que vêm vender, outros que vêm comprar. Ninguém mais acumula roupa em casa. A gente está bem no centro de Sorocaba. E se por um acaso a pessoa veio aqui até essa loja e não encontrou o que estava procurando, não tem problema não. Porque por aqui, opção é o que não falta. Só nesta rua são 18 brechós. A dona Jacira comprou duas jaquetas por 60 reais. E diz que não conseguiria isso se fosse comprar em uma loja de roupas novas. Posso economizar e convido as mulheres para economizar, porque hoje em dia o negócio tem que fazer economia, senão não vai. A Simone trabalha com brechó há 20 anos e garante que a clientela cresce porque esse tipo de comércio une preço e qualidade. É só ter vontade de procurar. Vem muita roupa importada, roupa de marca. E é roupa muito boa. E o preço bom. E eu faço muito desconto. E o negócio é bom para os dois lados. A dona Romilda vendia roupas novas e decidiu mudar. Agora, o produto mais caro que ela tem custa 20 reais. E pagamento só à vista. Melhor do que pegar cheque, né? Porque roupa nova você tem que dar o cheque. E a roupa usada não, é à vista tudo.